O vídeo que circula nas redes sociais mostra funcionários jogando pneus no chão. A gravação acabou sendo atribuída a uma empresa de juiz de fora. O proprietário explica que houve uma confusão. Esse vídeo se trata de um vídeo de uma empresa, de uma rede de lojas do Rio de Janeiro e São Paulo. Me surpreendeu profundamente. Eu tive muitos transtornos a semana toda, tendo que dar várias respostas via telefone na minha loja. Pessoas que eu nem conheço ligando, debochando. E eu tenho que explicar a cada uma delas o fato que é verdade. Que eu soltei um comunicado também nas redes sociais para poder abafar, dando uma contrapartida nesse vídeo postado juntamente com a localização da minha loja. Bruno decidiu registrar uma ocorrência e levou o caso para a polícia civil. Uma investigação para apurar. O responsável pela notícia falsa vai ser aberta. Como a vítima não tem sequer algum suspeito, a gente precisa fazer um trabalho que é lento, porque a gente precisa seguir todas as pessoas que mandaram, compartilharam essa mensagem, para que elas possam ser responsabilizadas. De acordo com o delegado responsável pelo caso, não existe um crime específico para essa conduta. Mas é possível enquadrar na difamação. É um crime contra a honra, no caso é um crime de difamação. Ele tem uma causa de aumento de pena por ter sido feito na internet. Agora nós ouvimos a vítima, vamos ouvir algumas testemunhas e vamos tentar chegar à pessoa que causou esse prejuízo à vítima de forma maldosa, pegando um vídeo antigo, mas marcando o comércio da vítima, compartilhando a localização para que a vítima fosse prejudicada. Quem compartilha essas informações também pode responder pelo mesmo crime. Se você recebe uma mensagem, não verifica e repassa com essa intenção de repassar, com essa intenção de prejudicar, ela está cometendo o mesmo crime que a primeira pessoa cometeu. Claro que a primeira comete algo mais grave, mas quem repassa isso de forma descuidada ou com vontade de estar prejudicando aquele terceiro, ela comete um crime da mesma forma. Por isso, é preciso ter cuidado para evitar prejuízo aos outros, mesmo sem intenção. A gente deixa o toque, deixa a dica para a população que antes de estar repassando, estar encaminhando uma mensagem, que leia o conteúdo da mensagem, a veracidade dos fatos que estão ali dentro, para evitar prejudicar pessoas que não têm nada a ver com o que foi acontecido.